Música Está começando mais um Antenados na Geral, aqui na tela da Boas Novas Sempre agradecendo muito a Deus pela sua presença É minha alegria saber que você está aí, sendo abençoado, crescendo na graça e no conhecimento Já quero começar o programa de hoje aqui deixando para você o versículo do dia Salmos 130, verso 5 Aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra A palavra de Deus é a nossa esperança Bíblia Sagrada é o livro revelado, que revela, santo que santifica, inspirado que inspira Por isso estamos aqui exaltando a voz de Deus, a palavra de Deus E esse programa vai falar mais aqui um pouquinho sobre isso Porque hoje, no Antenados na Geral, vamos falar sobre notícias As notícias que bombaram essa semana, vamos contextualizar com a palavra de Deus Para que possamos discernir da melhor forma possível Vamos lá, para participar e me ajudar aqui do programa de hoje Convido ele, que é pastor da Comunidade Cristã Novo Dia César Carvalho, bem-vindo ao Antenados na Geralt Agora, nesse início aí que você deu de o revelado que revela, o inspirador que inspira Você lembrou Gesiel Gomes nos áudios tempos pregando nas sequências Mas assim, com todo respeito ao Gesiel Gomes, que o Senhor abençoe-me Não, ele ainda está vivo Ele levantou assim, né? Olhou para cima e não entendi Não, é porque não, eu olhei para cima porque, assim, quando eu comparei, eu fiz um aqui, quase um anátema, né? A quem? É o Gesiel ou o Pablo? O Gesiel Será que eu estava aqui no espírito de Gesiel, né? Será que um viria no espírito de Elias, eu estou no espírito de Gesiel aqui, falando assim? E você é um Gesiel das ondas Das ondas Cuidado com elas que o cachote está chegando E olha, se é a profecia, é uma revelação? É um revelamento É um revelamento Para participar também hoje do debate, que é sempre divertido, que acrescenta muito na sua e na minha vida Convido ele, que é pastor auxiliar na DEVEC Dirigente da DEVEC, Paratinga e Vista Alegre, Jonas Almeida Prazer estar aqui novamente, é sempre bom estar aqui aprendendo e compartilhando da palavra de Deus Deus abençoe você Convido também ele para participar, que é pastor no Ministério Arqueológico da Verdade Ministério Independente Sem Vínculo Denominacional Estudante de Etimologia do Hebraico e Grego Bíblico Razak Grande abraço aí pra vocês Estamos aqui, vamos ver o que acontece aqui, né? Dentro das notícias Também ele que é formado em Teologia Pós-graduado em Treinamento e Pedagogia Coach Graduando em Filosofia e mestrando pelo Seminário Teológico Batista Wake Forest Fernando Leiros E aí, Pablo? Prazer imenso estar de novo aqui com vocês Vamos ver o que esse negócio vai dar aí no final, né? Como um amigo meu disse, solta o barco E eu que vou estar aqui dirigindo o barco, é sério? Você já não comanda uma prancha? O barco não tem muita diferença Simão tá na sua mão Não é o Corinthians Não é o Corinthians, né? Vamos lá, olha só uma notícia Uma jovem de 20 anos surtou após assistir ao filme de terror Annabelle 2 Isso ela assistiu num shopping de Terezinha, capital do estado de Pioí O caso foi confirmado pela assessoria de comunicação do shopping Terezinha Segundo a assessoria do shopping, a jovem foi auxiliada por uma brigada de incêndio Depois disso, foi encaminhada a um hospital Especializado por meio de... Olha só que situação Ela surtou Deu 23 horas, horário próximo da fechada do cinema Após ver esse filme Como é que vocês acham? Será que um filme tem tanto poder assim? É tão... Tu viu esse filme, Pastor Cezé? Eu não vejo porcaria não, mesmo Meu Deus, mas... Eu não vejo não Um filme de terror como esse, Annabelle 2 Não, mas eu nem um, nem dois, pode ter três Eu não vejo Eu não vejo filme de terror Eu acho que não me acrescenta absolutamente nada Não gosto, não indico Acho que mexe com algumas questões humanas Que pra mim são muito primitivas Não vale a pena Susto, terror, medo Eu acho que não são sentimentos legais pra se cultivarem E eu não assisto, não indico, não vou E que Deus guarde essa menina É um país que a gente vive que já toma susto a todo momento A gente tem um cara assustando a gente Rapaz, é só ligar a televisão em qualquer telejornal Que você fica aterrorizado e tendo surto A gente tem um fantasma Pagar pra tomar susto é demais, né? Pagar pra tomar susto é demais Tem gente que gosta, tem esse apetite de orubu, né? Pra ficar alimentando a carniça Mas aí, um caso como esse Quais são as consequências Que uma vida dessa pode ter assistindo? É bom a gente falar isso Porque o que contamina não é o que sai Não é o que entra Não é o que entra, mas é o que sai E se a pessoa tá botando pra dentro tanta coisa ruim Não é o que entra, é o que sai Mas ele só sai A pessoa vai sair depois que entra também Aquele texto da Bíblia que diz Sustão Aí, Jesus, aí, bom Aquele texto Se os teus olhos forem bons Pronto, melhorou Me salvou Me salvou Munda o texto e continua Se teus olhos forem bons Todo teu corpo será bom Assim, tem duas palavras que parecem ter o mesmo sentido Mas são diferentes Alimento e comida Alimento é o que nutre Comida é qualquer coisa Então, espiritualmente, você pode se alimentar Ou você pode comer É o que acontece com as pessoas que buscam Esse tipo de divertimento Que, entre aspas, é um divertimento Não diverte nada Realmente, como o meu irmão falou, é uma porcaria Não serve para nada A não ser honrar as trevas Certo? Doutrinas De magia negra E por aí em diante Aí, o que acontece As pessoas ficam suscetíveis À presença de espíritos malignos Ou as suas próprias fraquezas emocionais Pode gerar uma coisa desse tipo aí Agora, só podemos saber o que aconteceu com elas Se víssemos Se é uma questão emocional ou espiritual Ou se avaliássemos a pessoa Eu acredito muito Ele falou muito bem Falado sobre a questão do alimento e da comida Eu acho que assim Primeiro, vou dar ibope para o diabo para quê? Isso é dar ibope ao diabo Para mim, sair da ibope ao diabo Ficar vendo esse tipo de coisa Porque o cara, quando para para pensar em tudo aquilo ali Escrever um roteiro daquele E se preparar Não pode estar normal Não pode estar normal, rapaz São tantas coisas ruins E quem assiste Quem dá ibope para esse tipo de coisa Na minha visão Tem um quê de sadomasoquismo Porque quando você vai Ou de se projetar nas situações Ou de se ver ali Se ver naquilo Praticando aquilo Ele não pode fazer Então ele é assim Então, veja Quando eu vou ao cinema Ou ao teatro Ou qualquer tipo de entretenimento Qual é a minha intenção? É ter prazer Me divertir Passar o tempo Quando eu vou assistir algo desse tipo Que vai me trazer tensão Nervosismo Angústia É porque eu tenho prazer nisso Isso me traz algum tipo de prazer Desperta em mim mentalmente Algum tipo de fleuma Algum tipo de humor Algum tipo de elemento Que secreta na minha mente Algum tipo de hormônio Que me traz prazer Então, se eu estou tendo prazer Nesse tipo de coisa, querido Eu estou dando ibope Ao inimigo Mas pensa bem É possível que eu seja Um sadomasoquista Pensa bem Se na nossa sociedade Esse tipo de coisa Não dá prazer a pessoas A pessoa paga Para ir no cinema Ver alguém morrer Ver alguém ser trucidado Ver alguém ser degolado Aí sabe o que você faz? Você passa na rua E vê um acidente, por exemplo Aí alguém grita assim Caramba lá, dá pra ver Tem morto lá dentro Aí faz ibope Todo mundo corre Faz ibope, por quê? Sabe o que que acontece? Mais ainda Se você vai pra esfera Da sociedade que consome Hoje nós temos uma internet Que não é acessada naturalmente Pela maior parte da população Mas é uma internet profunda Onde tem gente sendo contratada Pra matar outro de verdade Isso aí são dados É coisa perversa Que está acontecendo Por quê? Porque há uma ânsia De cada vez mais Eu preciso dar prazer A esses sentimentos que eu tenho Só que aquilo eu já sei Que é fantasia Então já não me preenche mais Então agora eu já quero ver Pra realidade Eu vou buscar a realidade Isso a gente vê em filmes Tem filmes que apontam isso Pra pessoas que pegam mendigos Pegam gente Taca fogo E por aí vai Não E leva pra um lugar E bota gente Pra caçar aquelas pessoas Como se bichos fossem Porque tem prazer Porque tem prazer nisso Isso já está sendo realizado E sendo mostrado Naquilo que chama-se Internet profunda Onde há terrorismo Onde o terrorismo Porque se fosse uma internet comum O terrorista fazia contato E ficava tudo certo Todo mundo ia ficar sabendo Porque deixa de ser Mas há uma internet Muito mais profunda Que não é pega tão fácil Vou te dar um exemplo Os vídeos do Estado Islâmico São sucesso nos celulares Por aí Tu pega qualquer garoto Tu pega qualquer garoto no colégio Tem um vídeo desses Mas isso reflete muito O status core da humanidade A humanidade por si só é perversa E tem prazer na perversidade Então por que você Quando vê os telejornais Você vê os telejornais Todos eles dão ibope Quando eles falam sobre o que? Sobre o massacre Se falarem sobre música Romance Perde ibope Por que os telejornais De policiais Estão crescendo cada vez mais Na televisão No seu ibope? Exatamente porque as pessoas Gostam de ficar assistindo aquilo Meio que contorcida E você às vezes é um crente Servo de Deus Busca o senhor Mas vai ver um filme E fica torcendo Pra que o bandido Seja assassinado Desquartejado De lacerado E morto O cara torce por isso Tem gente que torce Pro bandido se dar bem Às vezes sim Já que a nossa visão É trazer uma imagem Da escritura Há dois Importantes assuntos Que a gente tem que trazer aqui O mundo Já é no maligno O mundo está morto no maligno E o senhor disse assim Aí vem o príncipe Desse mundo E eu não tenho Nada dele em mim Ele estava livre De qualquer influência De satanás E vamos dizer Estamos falando aqui De uma moça dela Era crente Era ímpia Não sei Porque você não Não traz Mas se você entende Que a congregação A toda a igreja Seja vinculada Em qual denominação Que for Qual vínculo religioso Que for Tende a ir procurar Assistir um filme desse Seja um cinema em casa Ele tem que pensar Na fé dele Agora sim Pensando na consequência De um filme como esse Anabelle 2 Que a mulher surtou Ali no cinema Pensando nisso Olhando para o lado Positivo Será que também Através de um bom filme De um filme cristão De um filme bíblico É capaz de alguém Encontrar com Deus Através Com certeza Qual é o bem Que um bom filme Pode fazer um ser humano Com certeza Com certeza Até porque você traz A mente Informação A gente tem que entender Que existem vários tipos De forma De você comunicar Durante algum tempo Não sei se vocês lembram Que a Coca-Cola Foi proibida De fazer propaganda Dentro dos cinemas Que eles faziam Uma mensagem subliminar Entre as linhas Do cinema E que Quando o pessoal Saia de dentro Do cinema Queria e desejava Assim de forma Ardorosa Beber uma Coca-Cola E outros produtos Tantos que foram usados Pelo marketing Através Da mensagem Subliminar Todo filme Tem em si Uma mensagem Ele tem um objetivo Ele traz um tema Ele traz Uma informação De alguma coisa Não importa o que Eu vou além Todo filme não Tudo que você vê Ou que ouve Sim A comunicação Passa por isso Você tá dirigindo Você bota uma música Tranquila Você tá relevo Tu bota uma música agitada Você já começa a ficar Isso mexe Mexe A música então Mexe ainda mais Porque mexe Com o ritmo cardíaco O que por exemplo Existe até prêmio Pra isso Trilha sonora do filme Todo filme É carregado de música Por que? Ele quer te levar A sentir emoções Eu estava falando Com meu filho Ele quer mexer com você Aqui todo mundo Assistiu Star War Viu esse filme? Aquele tema musical Do Darth Vader Quando começa aquela música Tantantantan Ouve Sem filme Ouve sem nada Parece que eles conseguiram Personificar o mal Nas melodias Na melodia Nos toques Eles foram bem minuciosos em cada nota que ali colocaram a ponto de parecer você quando olha pra... ouve aquilo você parece que você está sentindo a presença do mal no ambiente exatamente, exatamente o cara foi um fenômeno eu estou falando fenômeno no sentido musical de conseguir construir e não tem não tem como, quando você ouve aquela música a primeira imagem que vem é daquele homem preto, todo vestido de preto com uma capa preta, esvoaçante vindo na tua direção então é válido num culto a gente utilizar o teatro como uma estratégia de despertamento de evangelismo pra uma igreja? tudo que é luz é pra iluminar tudo que é terra é pra tirar a visão, escurecer você está perguntando sobre ferramentas, usar as ferramentas, as ferramentas elas não tem uma diretriz no sentido de que essa ferramenta é boa, aquela ferramenta é ruim a ferramenta ela é utilizada para o bem e para o mal então você usa a ferramenta aí você vai dar definição de quem está usando a ferramenta você faz teatro, você faz música você faz cultura para a glória de Deus ou faz para o mal, não tem jeito eu gostei desse exemplo do César sobre as ferramentas que foi parabéns César, foi perfeito muito obrigado porque, não, e é verdade se nós pensarmos na instrumentalidade da ferramenta em si, ela em si mesmo qual é a aplicação dela? pode ter sido criada por uma aplicação mas ela pode ter uso de várias formas você usa uma chave de fenda pra apertar um parafuto como pode usar uma faixa de chave de fenda pra matar alguém exatamente e você pode usar uma arma de fogo pra defender alguém como pra tirar a vida desse alguém então ferramenta é isso é só um meio o avião o Santos Dumont o nosso Santos Dumont a crise depressiva de Santos Dumont era fruto disso exatamente porque ele criou algo para o avião para o mal é, ele quando criou criou para o bem com intenções benéficas o uso da guerra levou à depressão olha aí que palavra maravilhosa dos pastores então a ferramenta que está em suas mãos não sei qual é mas independente de que seja utilize ela para a glória de Deus utilize ela para o bem para beneficiar o próximo vamos para um break um rápido intervalo antenado os vai e volta já já antenados na geral está de volta aqui para o segundo bloco lembrando que você é sempre o patrimônio da voz nova que Deus te abençoe e te guarde faça resplandecer seu rosto sobre ti tenha misericórdia de ti que te dê a paz nesse dia bonito e agradável que ele fez lembrando aqui que você pode participar comigo o telefone para passar debaixo da sua telinha manda para mim perguntas temas grava vídeo no whatsapp vem comigo nós queremos te abençoar esse programa vai para o canal que nós temos no youtube temos uma página no facebook você pode ser um semeador dessa obra que Deus está realizando vai passar aqui não somente o telefone mas a agência também para você fazer um depósito abençoado e manter esse programa ao ar anos e anos até a volta de Jesus vamos lá pastores o Botsuana um dos países mais economicamente e politicamente estável do sul da África está recebendo várias iniciativas em termos de missões de cunho cristão junto à população uma dessas iniciativas é o projeto evangelístico Blessed Hands que em português se chama mãos abençoadas o programa visa trazer atividades manuais como corte costura artesanato a população que deseja aprender de acordo com a junta de missões mundiais o país também tem recebido o curso de capacitação de líderes uma maior participação das mulheres e também mais pregações por evangelistas que coisa maravilhosa saber que Deus está despertando o povo no mundo inteiro e levantando obreiros para essa grande obra como eu falei aqui que ele mesmo está realizando essa obra social evangelística você acha que no Brasil também precisa estar saturado como é que vocês enxergam essa obra missionária aqui no nosso país então eu gosto muito desse tema até porque eu fui missionário tanto da junta de missões nacionais como trabalhei na junta de missões mundiais então um abraço pastor João Marcos que nos ouve a toda a equipe de missões mundiais a Fernando Brandão da equipe de missões nacionais a grande verdade é que hoje já existe um grande projeto missionário e eu estou falando de Batista por conta do tópico que você mencionou de missões mundiais e missões nacionais e posso falar também um pouquinho do pessoal da metodista porque nós já fizemos um projeto juntos no desenvolvimento da visão missionária com eles na escola de missões que eles têm em Teresópolis e hoje o foco está sendo muito mais o trabalho através como ferramenta através da ação social durante muitos anos principalmente nos países muçulmanos nos países com islâmico enviar um missionário era extremamente difícil porque quando chegava lá você estava vindo aqui para quê? você era para pregar o evangelho você voltava do mesmo lugar quando não caía no caixão então o cara começou a se pensar que o indivíduo que vai para lá ele tem que ir com um objetivo maior quando você vai com o objetivo de plantar igrejas mais através de uma ação social ou através de cidadãos autóctonos que vai para lá se forma a liderança e de lá mesmo saem os evangelistas se torna mais fácil porque a pessoa é de lá conhece a cultura sabe como é que é o etos dele como é que eles vivem qual tipo de estilo de vida que eles têm a língua já é muito mais próxima do que a língua daqueles que saem daqui para depois aprenderem gente é uma odisseia formar um missionário que sai do Brasil e que vai para qualquer um desses países porque primeiro você tem que enviar para um país que não seja o país islâmico ou o país muçulmano ou o país de uma língua muito difícil depois lá você leva ele para um país próximo onde você tenha condições de estar com tranquilidade para esse missionário aprender isso tem um custo muito grande então todo o projeto hoje que missões nacionais e missões mundiais tem desenvolvido missões nacionais aqui no Brasil e missões mundiais desenvolvidas fora do Brasil tem tido sim uma visão muito social eu acho que eu entendi um pouco do que você estava falando Pablo sobre se há necessidade no Brasil por que fazer isso em Botsuana ou em outro país é bom lembrar que essa argumentação que é muito feita e é muito muito usada no que diz respeito até mesmo a consciência de missões estrangeiras é bom lembrar que na comissão de Jesus quando ele vai dizer e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me eis testemunhas ou mártires tanto na Judéia Samaria Jerusalém Judéia Samaria e com o fim da terra há uma ideia de simultaneidade ou seja não é uma questão de lá está precisando mais aqui está precisando não é fragmentado não é fragmentado é o corpo agindo nas suas diversas dimensões ou seja ao mesmo tempo que a igreja se envolve com a transformação social do seu bairro da sua rua onde ela está inserida ela também se envolve com a missão na sua cidade ela se envolve com a missão no seu país ela se envolve com a missão no mundo simultaneamente essa esse esse corte que se faz ele é muito ele é muito triste e deixe-me dizer e aqui não quero fazer crítica a pessoas no início no final dos anos 90 no início dos anos 2000 nós tivemos um movimento de crescimento de igreja no Brasil e esse movimento de crescimento de igreja até então a gente podia entender legítimo mas ele fez um prestou um desserviço muito grande porque enquanto a igreja brasileira crescia numericamente os missionários ao redor do mundo foram deixados de lado e alguns deles trazidos de volta para o Brasil por conta da visão que todos nós deveríamos ganhar primeiro o Brasil aqui para dentro vamos semear aqui vamos colher aqui e tal então esse desserviço foi feito talvez não fosse até o objetivo mas e eu assim eu sou parceiro de alguns missionários no mundo entre eles alguns excelentes batistas você deve conhecer o Jairo não sei se conhece o Jairo é um parceiro de muitos anos o Jairo falou o meu seguinte que quando o missionário no campo no mundo aí fora ele viu o crescimento da igreja brasileira ele sonhou com uma igreja que investiria que enviaria que faria parcerias uma igreja que agora sim nós cumpriríamos a profecia de que somos o celeiro missionário do mundo e o que vimos foi o arrefecimento exatamente um retrocesso um retrocesso uma tristeza uma barbaridade que vai custar anos de investimento em preparo para missões e agora com a crise financeira a minha preocupação também é porque a gente o perigo de nós nos tornarmos reféns da ferramenta como assim a ferramenta foi o que o pastor falou aqui o pastor Fernando não é isso o pastor Fernando falou que a ferramenta é a obra social o perigo de nós estarmos apenas habilitados a evangelizar através da obra dessa forma dessa forma por exemplo um perigo grande um problema grande é a Europa eu recebi um pastor de Bruxelas lá na minha igreja e ele falou uma frase pra mim obra social lá não tem porquê de ser e ele falou uma frase que me marcou ele falou assim europeu não se converte aí eu falei pra ele porque gerou de uma pergunta que eu fiz eu falei a sua igreja é em Bruxelas quantos belgas tem na sua igreja ele falou cinco numa igreja de quinhentos e eu falei ué e o resto ele falou ah é tudo imigrante brasileiro porque quando a pessoa tem a sua situação financeira resolvida ele acha que é Deus então não precisa de mais nada e a Europa tá morta precisando ouvir da palavra e a gente tá a criança já nasce ouvindo dizendo nós temos que evangelizar na África eu tenho que ir pra África deixa eu só fazer uma apêndice ao que o Jonas falou deixa eu fazer só uma apêndice ao que o Jonas falou porque a pergunta foi assim o Brasil precisa o Brasil precisa porque diante da crise social que nós estamos vivendo aqui ainda há uma injustiça social muito grande então a ferramenta melhor que há neste momento é igrejas particulares igrejas sendo formadas nos pequenos grupos nos lares porque lá você tem a intimidade com o outro e sabe das necessidades dele e segundo através das obras sociais sim como é o caso da Cristolândia que trabalha com adictos com pessoas que são usuárias de droga que tem crescido assustadoramente a ponto de o governo dizer que não tem como dar conta desse negócio se você entrar nas associações que estudam e que são responsáveis pelo trabalho anti-drogas eles falam que o melhor exemplo hoje de trabalho anti-drogas social é o trabalho da Cristolândia então existe a necessidade sim ponto mas o que ele falou está certo nós estamos perdendo a Europa o berço do protestantismo nós estamos perdendo a Europa porque eles são ricos eles vivem no euro eles não tem necessidades e quando cada vez mais eles estão vivendo uma vida satisfatória é o bem estar eu estou bem por que eu preciso de Deus eu não preciso de Deus a ação social na igreja ela é interna ela não é externa quando se está alimentada a igreja até se socorre de fora mas a ação social é diretamente lidada para a igreja Israel recebeu a ordem dos dízimos trazida pelos levitas organizada pelos levitas para que os que fossem os pobres os estrangeiros as viúvas os órfãos fossem supridos dessa necessidade vocês a nação toda estão me roubando porque a nação tinha uma visão só não era uma nação como o Brasil fracionada o governo teocrático é totalmente um governo do antigo testamento diferente do novo muito, muito então você vê a mistura religiosa que tem no Brasil você não pode concentrar imagina se o Brasil a liderança entendesse que tinha que separar dízimo para suprir a necessidade de toda a nação a parte que necessita então aí inclusive o problema é a Europa se você tenta dentro de uma região levar o evangelho tentando a questão a questão é gerar mais ferramentas que não seja apenas a parte social mas não vai caber eu creio aí me permitam não vai então o que se tem que fazer lá essa ferramenta não funciona lá funciona aqui no Brasil aqui no Brasil por exemplo é um país rico rico as igrejas em todo sentido são ricas e as vezes por como o meu irmão falou aqui a tristeza que ele tem é nossa porque com crescimento de denominações que houve no Brasil a ação social é que menos ocupa a organização gente na crise que nós estamos vivendo a primeira primeira verba que toda igreja corta é a verba de missões sem discussão se reúne se o conselho da igreja ou a diretoria da igreja ou seja lá como for a administração daquela igreja seja lá qual for não importa o nome quais são as verbas que podemos cortar a primeira verba é missões agora voltando ao que está se falando sobre ferramenta eu quero voltar ao texto de atos porque é muito claro que a igreja parece que construiu um ato entre o uso da ferramenta e a maneira de usar a ferramenta mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo não há obra para a igreja no Brasil ou fora dele se a gente não despertar para a necessidade de uma obra no Espírito Santo de uma intimidade no Espírito Santo porque é esse mover do espiritual que vai fazer a gente mudar a cabeça a plenitude do Espírito Santo é uma necessidade dos nossos dias e vou usar uma frase de um pastor antigo que disse uma vez nossa preocupação hoje é que nós estamos chegando cada vez mais com melhores carros com melhores roupas com melhores estruturas nossos templos estão muito mais estruturados mas não há mais poças de lágrimas no lugar onde nós estamos sentados nós estamos num momento muito dramático eu não quero aqui dizer que a igreja é mal é ruim não é isso que eu estou dizendo mas é chamar a atenção para um quebrantamento e a percepção de uma necessidade nós precisamos ser igreja cheia do Espírito Santo para fazer quem sabe isso é resultado dos nossos sermões e aí usar a ferramenta cheia do Espírito Santo mas César a W. Tuzer já falava isso a W. Tuzer em 1800 alguma coisa eu não me lembro quando ele escreveu seus livros ele tem um trecho de um dos livros dele que diz assim nós estamos indo às igrejas querendo ter a certeza do nosso seguro pós-morte nós não vamos mais para a igreja para comungarmos com os irmãos para pensarmos no alto para termos uma mente que vá para o alto e em pensando no alto tenhamos a certeza das convicções do que o Senhor quer de nós e assim coloquemos em prática a vontade de Deus essa que é a grande dificuldade o pastor falou uma coisa interessante aqui sobre a responsabilidade da igreja que a missão ela deve ser simultânea isso deve ser para cada cristão cada comunidade cada igreja comitante e como é que a gente conscientiza a igreja em relação a essa responsabilidade o primeiro é trazer a realidade da missão é a realidade da missão a sua pergunta tem a ver com o avivamento avivamento quando acontece por espaço de tempo por movimentos eles sempre acabam mas se levarmos em conta que o avivamento tem que ser uma coisa diária que a igreja tem que estar desperta né a carta aos hebreus Paulo diz desperta tu que dormes levanta-te entre os mortos e Cristo te iluminará a responsabilidade minha é despertar porque ninguém vai me despertar também é minha responsabilidade me levantar para que ele me ilumine então a igreja ela está dormindo no meio de mortos o movimento que veio da igreja primitiva como o irmão citou Atos aqui é o nosso referencial como modelo ele deixou de existir hoje a gente quer agradar o homem os cultos são feitos para agradar o homem não para agradar a Deus mas aí a grande pergunta a culpa disso é de quem nós somos pastores é eu diria o seguinte a grande realidade olha só não adianta levantar a culpa é de quem Jonas é isso mesmo a culpa é nossa é nossa durante anos durante anos durante anos nós pregamos uma mensagem que tragam para ouvir o evangelho porque só eu enquanto pastor tenho a autoridade de evangelizar essa foi a verdade a ideia da romana do sacerdote exato exato salvação na igreja pela igreja exatamente a ideia sacerdotal agora quando você vai para o texto do ide por todo mundo e pregar o evangelho e aí a gente vai fazer aquela famosa discussão sobre o ídio sobre o índio sobre o genitivo ou não do grego mas não importa a questão é que no genitivo seja ele ou não seja ele qual for a aplicação do grego é estando no caminho se você estiver no caminho seja na sua Jerusalém que é o lugar mais próximo de onde você estiver seja na Samaria seja na Judéia ou no mundo o cara vai lá foi onde tu foi surfar lá na Bahia foi surfar lá na Bahia prega o evangelho na Praia de Ramos é ótimo prega o evangelho meu irmão o problema é que a missão foi desfocada os cristãos não entendem que a missão é de todos nós todos que recebemos o Espírito Santo de Deus fomos comissionados a pregarmos e falarmos de Jesus e levarmos o evangelho ilustração em cima disso meu irmão existe um pastor e um rebanho então a igreja é comparada a rebanho o pastor toma conta das ovelhas mas o crescimento do rebanho é feito pelo pastor isso eu estou dizendo a visão pastoral de ovelhas as ovelhas não se multiplicam entre si elas não geram os filhotes os filhotes não crescem nós pastores durante anos olha como é que mudou olha como é que mudou olha como é que mudou hoje em dia alguém famoso abre uma igreja não precisa ovelha gerar ovelha já vem todo mundo o pastor gerou toda a fama mas esse é o modelo sim mas o problema todo é o que ele falou é o modelo sacerdotal é ovelhato exato e aí meu irmão a gente pode estar criando pode estar criando guetos né estou falando da atualidade atualidade é a consequência que gerou mas olha só o mundo da história Razaqui em cima do que você falou você falou é certinho perfeito em cima do que você falou é exatamente isso pastor não gera ovelha ovelha gera a própria ovelha no entanto nós pastores ensinamos as nossas ovelhas que elas não tinham essa competência porque o pastor não pode deixar de esquecer que ele também é ovelha ele também é ovelha só que é ovelha do sininho é a ovelha do sininho que guia o resto no meu caso tem que ser um sino grande viu eu pensei que era o pinterpan mas agora eu entendi a ovelha do sininho nós dois vamos ficar com o treco pesado no pescoço maravilha esse bloco foi pra conta você vai ter oportunidade agora só de tomar um cafezinho um pãozinho um biscoitinho fresquinho ai que o César também quer viu vamos dois vamos voltando a barriga nós vamos e voltamos já já estamos de volta terceiro bloco do antenados na geral falando sobre as notícias que bombaram a semana vamos lá pra mais uma notícia o pastor e deputado federal Marcos Feliciano gravou um vídeo no qual comenta o processo recente do Supremo Tribunal de Justiça em que Jair Bolsonaro foi condenado sob a responsabilidade de Jair em indenizar a deputada Maria do Rosário por danos morais o caso se refere ao mesmo processo que fez Bolsonaro ser condenado em 2015 em primeira instância por ter afirmado que não estupraria Maria do Rosário porque ela não merece Feliciano de início pede atenção do seu público e afirma que Bolsonaro é seu amigo quando a deputada Maria do Rosário chama o deputado deputado aí Bolsonaro de estuprador ela sim cometeu um crime diz o Marcos Feliciano tu viu pastor César esse vídeo até rir ó vou passar essa bola pra você agora o barco tá costando logo quem você vai perguntar isso pra mim olha lá você quer que esse programa vá pro ar né tá bom bem eu não dou a menor credibilidade pra Marco Feliciano pra mim esse caboclo é um cara que não representa soltou igual a menina lá do primeiro bloco do Danabelli agora pensa pensa se tem defesa eu não tô assim o Bolsonaro foi chamado de estuprador ok então que move uma ação se ele se sente ofendido move uma ação agora ele vai virar pra uma outra mulher e vai dizer assim você eu não te estupro porque você é feia não porque não merece mas o não merece é por causa da feiura dela não não mas aí abre uma margem não merece tá bom quem merece não não além disso abre uma arma além disso além disso quer dizer eu vou eu tenho que parar aqui meu tempo precioso pra discutir a insanidade desses dois caras que sinceramente representam o pior que a política pode gerar num Brasil caótico desse desse congresso desassociado dos que não representa nem a si mesmo e muito menos a sociedade e a gente tem que parar aqui pra falar dessas loucuras porque alguém pergunta tudo bem pergunta direito de resposta o meu direito de responder é o seguinte meus irmãos vai arrumar um jeito pra orar porque sabe a gente fica nessa polarização e aí eu não sei se vai entrar nessa conversa de esquerda e de direita e na verdade nós precisamos e aí eu vou insistir nós precisamos como igreja assumir que a responsabilidade pra transformar a realidade não vai pelo viés político nós temos que assumir que somos uma comunidade profética cheia do Espírito Santo e não é colocando a responsabilidade sobre políticos que estão lá muitas vezes à mercê de tantas chantagem e interesses pessoais e até de outras pessoas que são líderes que muitas vezes estão vendendo o seu prato de lentilha pra pegar aqui o sabe quem colocou ele lá? foi o povo brasileiro as nossas não você não sabe não, as minhas não você não sabe essa eu sei você não tem controle sobre isso sabe por quê? peraí essa eu sei que Marco Feliciano é em São Paulo e aqui eu sou a pastor aqui do Rio então essa eu sei essas pessoas então essa eu sei agora a gente não está falando só de Marco Feliciano não, não a gente está falando de Bolsonaro não, sim de cristãos que envergonham o nome de Deus e que fazem coisas que não deveriam exatamente então assim como por exemplo aí a gente fala votar pra encerrar a questão com o Temer não é ímpio que votam nesses caras como por exemplo chegar lá e todo mundo reunido querendo querendo continuar a sociedade dizendo investigue o Temer aí os deputados vão lá e dizendo não, nós não podemos vai piorar o Brasil meu irmão nessa hora um crente tem que entender que a gente está buscando o reino de Deus e a sua justiça e justiça não pode ficar de um lado só não pode ser aquele negócio não, vamos tirar tirar aqui um partido que está atrapalhando aí sai a notícia que a ala cristã preservou sujo o nosso nome na verdade eu não estou nem preocupado de sujar nome porque eu acho que não tem mais jeito de fazer isso e assim ao longo da história o nosso nome sempre será sujo sempre foi sempre será isso é o de menos não por esse motivo mas sempre foi isso é o de menos mas eu acho que é o que ele falou mesmo gente a discussão aqui não é nem se A ou B estão certos a questão aqui eu acho que é muito mais profunda é o tipo de político que nós estamos tendo nesse país exatamente e vou dizer não sei se você concorda com isso César mas eu penso o seguinte a culpa de nós termos os políticos que nós temos também foi da igreja durante anos dizer e discutir o seguinte crente não tem que se meter em política ou então irmão vota em irmão irmão crente não se mete em política por que crente não se mete em política tem que se meter o que não pode é querer defender a ideologia cristã a ideologia evangélica e gospel lá no senado ou lá na câmara tem que discutir as ideologias para o povo para favorecer o povo as ideologias cristãs são discutidas na igreja dentro do meio evangélico cristão e da congregação não tem nada a ver uma coisa com a outra o povo de Deus não sempre foi envolvido ao longo da história na política a política não sempre fez parte da história do povo de Deus desde o antigo testamento até o novo testamento então será que não há um porque a política a política é uma palavra muito ampla é uma coisa política se você falar de política de governo isso política de governo por exemplo interferir na distribuição da riqueza a igreja a igreja e antes da igreja os homens de Deus os justos homens de Deus sempre vão trabalhar por isso sim o que nós estamos falando é de política partidária de um partido de um país dividido rachado entre miseráveis e bilionários exatamente uma cidade partida que nós vivemos aqui por exemplo no Rio de Janeiro onde nós temos riqueza de um lado de uma lagoa e miséria do outro lado de uma lagoa então é disso que nós estamos falando se é para se envolver com política com P maiúsculo é para transformar essa realidade e levar aí sim o meu conceito cristão para a política em que tom em que discurso o da justiça o que é justiça justiça é igualdade justiça é direito é recíproco não é uns serem favorecidos e outros não não é isso é todos poderem chegar ao mesmo lugar é o que eu discuto muitas vezes nós hoje temos uma segregação social enorme onde o rico cada vez fica mais rico e o pobre não pode se ascender socialmente nós parecemos que estamos vivendo lá na Índia onde há uma onde há um karma é onde há um karma e as eu não vou lembrar o nome agora mas as facções né que existiam lá separando os mais ricos os intelectuais dos mais pobres que catavam o lixo e que um não podia ascender a outro a outro status que eu não estou lembrando o nome agora se alguém lembrar me ajuda ascender a outro status porque aquilo era o karma que ele tinha que viver nós estamos vivendo esse karma nós estamos vivendo isso castas as castas obrigado as castas as castas não podiam se associar elas tinham que ficar você nasceu naquela casta você vai viver naquela casta o resto da sua vida acredito que modelo né quando a gente fala de modelo seja político seja religioso nós buscamos o melhor dentro da da natureza política que vivemos hoje no Brasil se a gente olha né seja pra casa que for deputados senadores vereadores o nível tá que esses homens que estão ocupando poder é muito baixo vamos lá todos nós temos entre aspas direito de errar nós temos direito de errar então vamos lá que o Bolsonaro errou realmente errou gravemente porque ele não precisava ter respondido naquele nível se ele fosse um homem educado teria dado como o irmão falou entrado na justiça e ela tinha que pagar a ele né pelo valor da sua ofensa agora se buscar a ele buscasse conhecimento numa postura exemplar como alguém que tá aí na mídia né crescendo como candidato à presidência buscasse a natureza de um homem correto um bom administrador do país com certeza o país seria abençoado mas no nível que está o país quem hoje você pode mas aquela casa tá toda irancuda gente aquela casa tá enraivecida tanto uma quanto a outra a polêmica é uma plataforma extraordinária pra chamar a atenção da mídia então você faz a polêmica e gratuito pra dizer eu sou diferente de todos no meio do caos a polêmica é a melhor isso e isso hoje é o que tá levando o Bolsonaro a chegar na possibilidade de ser candidato à presidência porque durante muito tempo nós fomos uma nação que foi governada pela direita depois durante um tempo nós fomos governados por uma esquerda a direita não deu certo a esquerda não deu certo então nós vamos tentar um negócio que não tem nada a ver com a outra o que tá acontecendo no mundo só um instantinho na questão do mundo hoje o que nós estamos vendo exato a extrema direita se posicionando no mundo a gente vê hoje manifestações vários líderes em toda a Europa crescendo exato a extrema direita nos Estados Unidos a gente está vendo isso por quê? porque é uma briga a igreja não tem que posicionar-se neste ambiente desta briga não tem a igreja tem que encontrar o seu espaço ela precisa ser igreja para aqueles que acreditam na ênfase da direita para aqueles que acreditam na ênfase da esquerda porque a igreja ela é a voz profética é a voz divina no meio transformadora transformadora na sociedade o papel dela como nação santa é justamente apresentar o modelo de governo justo íntegro vocês veem alguma esperança para o Brasil pelo menos na descendência dos netos bisnetos de vocês há uma esperança o negócio está indo para olha se nós olharmos para a própria palavra de Deus que diz que o amor de muitos ao final se esfriaria e que o pecado cresceria não é só no Brasil não meu irmão é no mundo inteiro é no mundo eu vou tentar trazer uma visão mais otimista se os pré-tribulacionistas estiverem certos tudo isso que está acontecendo eu acredito que está trazendo mais luz pelo menos ao povo que não tinha nem noção do que era voto do que era cada um fazia vou dar o telhado aqui ia lá e votava agora está vendo no que isso dá então pelo menos está trazendo um pouco de consciência meu querido telhado Jonas você está sendo bom eu morei no Rio Grande do Norte no interior as pessoas trocam por uma caixa de leite está vendo verdade Fernando nessa teologia então se os pré-tribulacionistas estiverem certos seria melhor para a gente não assim vamos voltar para a teologia uma questão doutrinária teológica deixa eu dizer uma coisa a você no contexto seja ela seja ele tribulacionista pré pós ou nada a igreja trabalha sob a ege da justiça divina e na justiça divina a igreja trabalha a sua esperança e usando o apóstolo Paulo nós vamos ver que o seguinte se confiarmos em Deus só para essa vida nós somos mais os mais miseráveis então nós trabalhamos sob a esperança mas não a esperança passageira transitória nós trabalhamos por uma esperança muito maior que vai além dessa esperança mínima de ter um governo bom ou não mas trabalhamos pela justiça de toda a estrutura deixa eu só fazer uma ponta ao que o César falou senão o pessoal de casa vai achar que eu sou pessimista não é isso o que eu estou falando é que diante da palavra de Deus a profecia diz que vai ser daí para pior mas nós enquanto proclamadores de justiça não podemos nos conformar Romanos capítulo 12 versículos 1 e 2 eu não posso me conformar com este mundo mas eu tenho que lutar para que a verdade seja aplicada então leia Romanos capítulo 12 versículos 1 em diante que você vai ver que essa é a nossa necessidade não podemos nos conformar eu vou prestar para um break tem mais um bloco pela frente aí vamos finalizar com chave de ouro você que está aí gostando ó o César está pedindo um cafezinho viu produção vamos no break tem nada vai e volta já já estamos de volta para mais um bloco do Antenal na Geral finalizando aqui com uma última notícia vou aqui começar aqui pelo pastor César vamos lá Tadeu de Silva e Silva Filho antropólogo doutor em sociologia pela Universidade de Brasília é diretor do Departamento de Arquivo Estatística e Pesquisa da Sede Sul-Americana Adventista o especialista fez recentemente uma análise do crescente embate direita e esquerda explicando que nenhum desses rótulos poderia ser atribuído aos preceitos bíblicos ele lembra que a formulação desses conceitos se iniciou na França no final do século XVIII quando o país vivia um momento conhecido como revolução francesa o que que a Bíblia fala alguma coisa sobre direitos que defende alguma coisa será que a gente tem alguma tendência bíblica ou até teológica mesmo de direitos como é que o cristão deve se situar diante dessas duas linhas há uma há uma uma circunstância bastante complexa hoje quando você se posiciona a favor daquilo daquilo eu quero afirmar isso com muita tranquilidade daquilo que se chama esquerda hoje porque o problema daquilo que se chama esquerda hoje é a agenda progressista abraçada pela esquerda brasileira que nada tem a ver com a esquerda tradicional a esquerda tradicional vai ter um olhar econômico diferente por exemplo ela vai entender que o Estado além de gestor ele precisa ser o dono e ele precisa dar ao povo igualdade sendo o Estado o dono o gestor e o principal vetor da justiça social para as pessoas então quando a esquerda brasileira assume a agenda progressista e eu vou dizer algumas dessas cujo cunho é mais moralista quando a esquerda assume isso ela abre uma dificuldade para que a igreja de Jesus altamente antenada com essa questão da moralidade do seu povo ela cumpre essa ideia esquerdista por causa da agenda progressista mas é importante que se veja que pode haver um pensamento de esquerda que seja justo no sentido da distribuição da riqueza de maneira mais adequada por outro lado nós vemos uma direita e quando a gente fala de direita por exemplo a gente vê o partido republicano norte-americano que se posiciona à direita e que se diz religioso é o partido da maior parte dos crentes principalmente do centro-americano que elegeu o Trump essa gama populacional entende a direita como uma também que comprou um pacote absolutamente moralista mas a direita efetivamente vai trabalhar sobre o impacto econômico do Estado menor não vou nem chamar mínimo mas o Estado menor onde há liberdade para que a sociedade se organize de maneira da melhor forma possível a gerar riqueza e distribuição dessa riqueza seja mais justa exatamente mais justo então tanto de um lado direito quanto da esquerda pode haver cristãos não há problema o problema são as agendas ultramoralistas ou ultraliberais que uma e outra a esquerda brasileira mas também a esquerda americana o Democratas também faz isso então essa aceitação ou seja buscar essa agenda tanto moralista da direita quanto liberal da esquerda é que gerou uma dificuldade então para uma igreja para a igreja para um cristão é o melhor é se posicionar ao lado da justiça da justiça eu tenho um minutinho uma palavra final dos pastores uma palavra final só tem um minutinho para acabar o programa eu queria só fazer uma pergunta para ele ele no caso é o doutor aqui em estudo político eu não sou nada não bicho eu sou um leitor vai vai faz a pergunta o caso por exemplo de haver um poder por trás que manipula né a sua vontade seja que a direita entre ou seja a esquerda entre você está chamando de quarto poder quarto poder que é a mídia mas nós estamos aqui hoje é a mídia hoje que é o seu problema então a esquerda que a hora vai virar direita a hora que está direita vai virar esquerda nós vamos continuar esse debate no próximo programa obrigado aí pela apresentação de vocês pela colaboração obrigado pastores obrigado Brasil obrigado você que me ouve e ficamos por aqui essas foram as notícias da semana e todos os dias até sete horas te aguardo aqui fielmente crescendo com Deus e com os irmãos beijo grande até a próxima olhou pra trás e viu as chamas olhou pra trás e viu a lama olhou pra trás e ficou pra trás quem provou do amor de Deus e da unção do seu espírito e bebê e aí e aí